O carro está bem ali. Estou me sentindo muito fraca. É ela. A senhora está bem? A senhora está bem ali. A senhora está bem ali. O que foi, Sr. Boran? A senhora está bem ali. A senhora está bem ali. Senhora Sila, vamos para casa? Não. Então, para onde vamos? Siga em frente, por favor. Escuta, Sr. Boran. O senhor está bem? Eu posso ajudar? Depois de toda essa tensão, eu gostaria de saber o porquê deste sorriso. Pensei em sair do carro e me jogar nessa água gelada do Bósforo. Aí depois, pensei no susto que você iria levar. Espero que não tenha pensado em fazer isso só para ver a minha reação. Por acaso, seria grosseiro da minha parte, se eu pedisse para deixar a senhorita aqui? Não, Sr. Boran. Eu não vou achar o senhor grosseiro. Mas eu gostaria muito de poder ficar e ajudar o senhor. Muito obrigado. Hoje foi um dia muito confuso para a senhorita. Nos vemos mais tarde. Está bem. Por favor, se cuide. 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 Por favor, sempre nos encontramos quando eu menos espero. E eu sempre fico sem ação e não consigo fazer nada contra você. Por que você tem esse poder sobre mim, Scylla? Por favor, se cuide. Por favor, se cuide. Por favor, se cuide. Por favor, se cuide. O que eu fiz para receber seu olhar sem amor? A única coisa que eu fiz foi te amar e te proteger, Sila. O que eu fiz para merecer isso de você? Olha a que ponto nós chegamos. A sua tormenta interna também veio parar aqui. Hoje eu tive pensamentos tenebrosos quando eu não conseguia te encontrar. Eu pensei... Eu sei o que pensou. Você pensou em duas coisas. Que eu queria matar e que eu queria morrer. E não é verdade? Infelizmente, é verdade. Vamos descer. Temos visitas. A Gizem está aqui. Obrigado pela sua amizade. Não por isso. Eu já estou indo, Abai. É? Tudo bem. E não fique pensando que eu vou insistir para você comer. Está tudo aqui e eu só vou servir a primeira vez. Depois vocês se servem, tudo bem? Aqui está, Gizem. Obrigada. Boran, você não está com fome? Passa o seu prato. Bom apetite. Abai, isso está... Isso está uma delícia. Obrigado. Fico feliz que gostou. Eu vou te falar uma coisa de todo o coração. O seu mundo é mágico e é muito bom fazer parte dele. Eu vou te falar uma coisa de verdade. Estou com dor de cabeça. Eu peço licença. Não quero estragar essa noite. Eu estimo as suas melhoras, senhor Boran. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite, Boran. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Por favor, me ligue assim que ler essa mensagem. Diga, senhor Yavuz. Eu estou enviando os relatórios do senhor Boran para sua casa. Está bem, obrigada. Que tipo de traição eu vou encontrar hoje, Boran Arha? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sila, você está bem? Sim, Narin, estou. Estou. Sabe, eu realmente não sei o que dizer. Eu estou muito, muito brava com o meu irmão. Mas quando eu penso melhor, eu sei que ele não faria uma coisa dessa, Sila. Você conhece ele. Você tem certeza? Pensa bem, será que você não entendeu alguma coisa errada? Será que ela não é só uma amiga ou parente? Eu admito. Quando eu fiquei sabendo de tudo, eu fiquei muito brava. Mas você conhece ele muito bem. Ele não é igual aos outros homens e você sabe disso. O amor dele é como nos contos de fadas. Ele te ama mais do que tudo. Será que ele é capaz de fazer uma coisa dessas? Você tem razão quando fala que ele é muito duro. Mas, por favor, pensa no que eu estou falando. Meu irmão não faria uma coisa dessas. Eu sei disso. Eu vou embora. Eu estou vendo que quer ficar sozinha. Você quer chorar, não é? Bom, depois a gente conversa, tá bom? Me desculpe, Narin. Mas eu não quero mais chorar pelo seu irmão ou por causa dele. Você está certa, Scylla. Muito certa. Eu te amo, Scylla. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vou bem, Abai. E você? Vou bem, obrigado. Você me pediu pra telefonar. Sim. Eu estou em Istambul e gostaria de encontrar com você se tiver algum tempo. Não vai dar, Abai. Não acho que seja uma boa ideia. Scylla, é muito importante. Você precisa me ouvir. Precisamos conversar. Está bem, então. Eu sabia que não recusaria meu pedido. Podemos tomar café da manhã juntos. Conhece o Rumeli-san? Nos encontramos lá? Sim, eu conheço. Vou esperar você por lá, então. Está bem. Se cuida. Você também. Até amanhã. Até amanhã. Senhora Scylla? Sim, pode falar. Chegou este envelope. Obrigada, Nurã. De nada. Que droga. Obrigada, Nurã. Burã, por quê? Por quê? Bem-vindo, Abai. Obrigado. Como foi, Jantar? Foi bom. Ela só estava um pouco confusa. Digamos que foi um dia diferente para ela. Imagino. De repente, ela se viu numa situação difícil. O que foi, Abai? Há muito tempo que eu não vejo você com esse brilho no olhar. É isso mesmo. Eu não sei nem explicar. É difícil acreditar que conheci uma moça em Istambul que me faz sentir como um adolescente. Você está gostando dela? Faz muito tempo que meu coração não bate desse jeito. Eu estou me sentindo como um garoto. E estou empolgado, muito ansioso, sabe? Escuta o seu coração. Ele vai te guiar pelo caminho certo. Deixa ela te conhecer com calma. E você a ela. O amor é muito difícil. Causa dor na cabeça e no coração também. Se quiser amanhã, podemos tomar café da manhã juntos. E conversar mais. Depois vamos comprar presentes no shopping. Não podemos voltar de mãos vazias. Bom, eu combinei de tomar café da manhã com os meus primos amanhã. Precisamos ter uma conversa antes de eu voltar. Eu vou junto com você. E depois iremos para o aeroporto. Não será possível. Por quê? Eu acho melhor você fazer as suas coisas e... Depois a gente se encontra mais tarde. Bem, já vou militar. Foi um longo dia. Boa noite, Boran. Boa noite. Sila. Oi, Abai. Seja bem-vinda. Obrigada. Senhorita Gizem? Bom dia, senhor Boran. Eu tentei falar com o Abai e não consegui... E o que tem? Estou ligando para falar que conversei com um amigo dono do antiquário sobre os imóveis de Midiate. Ele quer falar com o Abai antes da viagem. Eu telefonei para ele, mas o celular está desligado. Eu posso falar com ele? Ele está aí? O Abai foi tomar café da manhã. Eu acho que com o primo dele. Vou tentar falar com ele agora e pedir para que ele te ligue. Está bem? Ótimo, senhor Boran. Eu agradeço muito. De nada. Sila. Por que não está comendo? Abai, você pode começar. Eu preciso ir ao toalete. Abai, bom dia. Bom dia, senhor. Como vai? Desculpe incomodar, mas eu queria falar com o Abai. E o telefone dele não está ligado. Pode passar o telefone para ele? Eu quero dar um recado urgente. Senhor, o Abai não está aqui comigo. Não estão tomando café da manhã juntos? Não, fazem dois dias que eu não vejo o Abai. Está bem. Até mais. Até mais. Sila, você não está bem. Precisa de um médico. Não é nada sério, estou bem. Tem acontecido com frequência. Sabe o motivo? Você já foi ao médico? Sim, eu já fui. Não se preocupe. Por que quis me encontrar? Sila. Em Mediate, nós construímos uma amizade sincera. Eu passei a conhecer e entender você, e você passou a me entender. E eu não quero perder essa amizade. Só porque nós dois estamos... aprisionados neste furacão violento. Abai. Desculpe. Eu pensei que você queria falar comigo sobre o Boran. Saiba que a sua amizade também é muito preciosa para mim. Não quero incomodar. Eu quero muito... conversar com você e saber como você está. Por favor, me conte apenas a verdade. Somente a verdade. Eu não estou bem, Abai. Eu estou péssima. A Sila que você conheceu em Mediate estava melhor. Pelo menos lá eu tinha esperança. Cada dia que eu passava com o Boran, eu ia conseguindo conhecê-lo melhor. Sabe, eu passei a acreditar nele. Para ser sincera, eu passei até a amá-lo. Mas quando eu cheguei aqui, eu enxerguei a verdade. Estou tentando cumprir com minhas responsabilidades e, ao mesmo tempo, cuidar do meu coração machucado. Estou cansada. Por que você não ouve seu coração? Dê vazão aos seus sentimentos. Conseguiria sacrificar a sua vida, mesmo sabendo que não é desejado? Não sou capaz de pensar no que o outro lado sente quando eu amo. É só o amor. Eu não faço de conta sobre ele. Eu só amo e quero amar. Não me importa se o outro lado entende isso ou não. Lembre-se, Sila, que o amor complementa. Se você espera alguma coisa do amor, então não é amor. É outro sentimento, muito diferente de tudo. Você já parou pra pensar por que está tão ferida? Você fala de um jeito, Abai. Como se você não conhecesse o Boran. E não precisava passar pelo que eu passei. Eu sempre fui honesta. Agora eu não sei mais em quem acreditar ou confiar. Sila, desculpe a franqueza. Nunca fui honesta com você ou com o Boran. Nunca falou para ele que eu amava, nem nunca conversou com ele. Nem sobre seu arrependimento, Sila. Você culpa ele. A relação de vocês começou do nada. Mas você esqueceu. Ou perdeu. Alguma coisa no caminho. Lembra que ele também foi obrigado a casar. Quando também não queria. Ele estava tão perdido quanto você. Ele estava desesperado e você não foi nem gentil e nem educada com ele. E como resposta, a reação dele foi despejar a própria dor sobre você. Na minha opinião, o que os outros pensam ou julgam não é capaz de destruir você. As brigas só aumentam o que existe entre vocês, que é o amor. Se tivesse falado isso antes da minha fuga, talvez tivesse ajudado. Mas agora é muito tarde, porque o Boran cometeu um erro enorme. O que foi que ele fez? Enquanto me julga, você esquece como são os homens. Eu não quero falar sobre esse assunto. Com o tempo, você vai ficar sabendo. Desculpe, eu preciso ir. Já estou atrasada para o trabalho. Sheila, não vá embora assim. Se abra comigo. Abai, foi um grande prazer vê-lo novamente. Eu aprecio muito a sua amizade. Por favor, se cuida. Você também. E seu café da manhã com a Bill conseguiu resolver tudo o que você precisava? Sim. Foi tudo bem. Não se preocupe. Senhorita Gizem, não ia me entregar um relatório antes da viagem? Eu vou buscar, já trago logo. Obrigado. Tem alguma coisa que queira me contar? Não. Por que teria? Sei que não tomou o café da manhã com a Bill. O ruim é que você nunca tinha mentido para mim. E agora você mente para mim, seu amigo. É sobre as filas? não faça isso, não se meta. Onde você estava? Sim, Boran. Eu menti. Menti porque eu sei como você reagiria se eu contasse a verdade. Eu estive com a Sila, tomamos café da manhã juntos. Por que se encontrou com ela? Boran, nós só conversamos. Eu não falei para não se meter nisso. Saiba você que eu posso conversar com quem eu quiser. Por que foi se encontrar com ela? Qual o motivo? Boran, não grita comigo e não é da sua conta. Você não quer que eu me meta na sua vida. Portanto, você também não pode se meter na minha. Eu só fui tomar café da manhã com a esposa do meu irmão. Nada demais. Não fique bravo só porque você não estava lá e na verdade morre de saudades dela. Estou errado! Eu conversei com a Lucine. Ela está preparando pratos deliciosos para nós. Você vai ver o que é comer bem. Se são assim, tão deliciosos como você diz, eu vou acabar engordando. E quando eu voltar, eu vou ter que fazer um belo regime. Boran, o que está acontecendo? Infelizmente, eu não vou poder ir com vocês. Eu tenho um compromisso importante. Me desculpe, Srta. Gizem. Não vai fazer o que estou pensando. Vai. Não, eu não vou. Eu espero que esteja tudo bem. Por enquanto, sim. Então, eu também não vou. Vou ficar aqui com você. As coisas mudaram. Enviaram gente de Mardin para matar a Sila. Eu quero muito que você confie em mim, Abai. É sério. Eu preciso ficar. Eles enviaram uma outra pessoa. Quem enviou o quê? Ou enviou quem? Enviaram Marmuth e um dos filhos dele. Os dois já estão em Istambul. Eu não estou entendendo nada. Será que vocês podem me explicar? Bem-vindo ao Sudoeste. Você está melhor? Estou melhor. Obrigada. Diga, Sr. Yavuz. Sra. Sila, temos uma situação inesperada. Hoje, o Sr. Borat desistiu de viajar para Midiate. Ele não vai mais viajar? Até onde sabemos, não. Está bem, obrigada. Mais ordens. Quem está indo para onde? O Borat. Ele ia viajar para Mardin, mas desistiu na última hora. Se eu não te conhecesse, diria que você ficou feliz. Não é isso, Emery. E me sinto mais segura quando eu sei o que o Borat está fazendo. falando nisso, eu gostaria de mudar algumas coisas na minha equipe de segurança. Está bem, não tem problema. Se você quiser, podemos despedir todos e montar uma nova equipe. Ninguém pode chegar perto da Sila, entendeu? Isso é realmente importante. Eu já ia ligar para o senhor. Eu já enviei pela última vez um mensageiro com um envelope com fotos da senhora Sila. Como assim? Última vez? Faz 30 minutos que todos nós fomos despedidos. Droga. Droga. Quem é, Sila? Quem é? É o Boran. Não atende. Não atende. O que você quer, Boran? Sila, tenha cuidado. Muito cuidado. Escute o que eu vou falar para você. Como você tem coragem, Boran Arra? Como você usa me ligar? Como você usa me ameaçar? Depois de tudo que você já fez para mim, esquece que eu existo de uma vez. Acredita que ele me ameaçou? Você é muito teimosa. Cabeça dura. Como é que pode ser desse jeito? Fala, sobrinho. Oi, tio. O marmute e o filho vieram para cá. Onde estão? Sobrinho, eu não sei. Me fala. Onde os dois estão? Eu não sei nada sobre o marmute e o filho. Onde os dois estão? Se inscreva no canal 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 Você está ferido Não dê queixa na polícia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal